Agora vamos lá, o bico já está pronto O restinho do suco da carne ficou aqui Nós vamos botar uma colherinha de manteiga E vamos vir com a cebola É um cheiro muito bom Então depois que ela murchar Eu vou colocar sobre o bico Daqui a pouco eu mostro o tiro a foto E vou colocar o bico